Oi gente, tudo bem? Muito bom ter você aqui no meu canal. Estamos ao vivo na Rádio Regional. Tá acabando o comercial agora. E a gente vai abrir mais uma hora aqui, a hora do Manhã 103. São 9 da manhã, nós estamos ao vivo. Oi, tamo de volta! Quero ouvir! Quando for beijar alguém, eu sei! Pesta esse beijo em mim. Olha ela aí. Oi gente, aqui é a Marília Mendonça. Eu também sou ligadinha na Regional FM. Detona, Matheus. Realmente eu tô. Cause I'm ready to go. Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Já que esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor comigo a noite inteira. A Regional sempre tá. Tá tocando, rodando de arrastar. Fala galera, aqui é o Zé Neto. Fala gente, aqui é o Cristiano. Nós estamos na Regional FM. Detona, Matheus. Valeu! Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Detona, Matheus. Comunicando, Matheus Augusto. Oi! Tudo de bom pra você? Uma ótima manhã de quinta-feira. 25 de abril, 2019. É o ano, nós estamos ao vivo. 9 e 3, abrindo por aqui mais uma hora. Tá no ar o manhã. 103, na melhor e mais ouvida. Por aqui, ZYD949, no seu rádio 103,5. 103,5. 103,5. A sua rádio. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, bom, bom dia! Bom dia, Matheus Augusto! Uma feliz quinta pra você. E o sorriso maroto fazendo aquele... Uma coisa diferente, diferente. Detona, Matheus. Sofreu assim até que é van. Saiu o som do Glamer e Cauã, DDT! Oh, Maria, deixa eu te ouvir. Bom dia! Bom dia, Matheusinho. Regional FM. Tudo de bom. Com você, então, pra alegrar nossas manhãs. Uma feliz quinta-feira pra você. Obrigado. Toca aquela música nova do Daniel, por favor. Ah, tá. Porque um beijão pra você. Detona, Matheus. Eita, nós. Eu acho que é essa aqui que você quer ouvir, não é, Maria? Te namorava de novo, te amava de novo. Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. Vamos ouvir. É a nova do Daniel. 9h14 agora. Bom dia! É, mais uma história de um casal que não deu certo.